Música 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 Toma De quando de quando Toma De quando de quando de quando Toma Tava quietinho viu Patiga no mac Música 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 Se eu te pedir, você deixa essa rapa Então na tua mão tá bom, bota pra subir o balão Tento essa amizade, não me estraga pro casal de uma fé Pica de pato e toma Tchau, tchau. De quando, de quando, toma De quando, de quando, de quando, de quando Toma Tantar baqueque sim, viu Fadiga no Mac Na linha, se eu te pedir você deixa deixa essa rabo em bom Então na turma tá bom, bota pra subir balão Dança a mensagem, não me estraga do casal de mafoca Tantar baque6 Bir開anрал a mensagem, não me estraga do casal de mante Diz do casal de manhã De quando, de quando, do Tchau, tchau